A capital mais barata do Brasil. É um self-service livrão, você sabe? Ganhamos desconto. E não tem muitos habitantes. Mais arborizada do mundo, só perdendo pra Paris. Quanto que a gente tá gastando pra ficar aqui nesse apartamento? Parece certo isso. 45% menor do que em São Paulo. O pior que eu acho que combinou comigo é isso. Bitomba pra mim é novo isso. Bitomba, eu nunca tinha visto, nunca comi. Chinelos quadrados. Geleia de Ubaiá. A gente tá acostumado a pagar mais de 6 reais. Nossa. Às vezes até 10 reais. Às vezes até 10 reais. Nossa senhora, é o sonho. Porque a cidade era linda, porque a cidade era desenvolvida. Lá em Riba tem mais lojas. Riba é tipo lá em cima, né? Lá em cima. Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia. Quem assistiu o último vídeo sabe que a gente tava com alguns problemas por conta da chuva. Tava chovendo muito aqui no Nordeste. E a gente tava procurando um lugar que fosse bom, barato e que não chovesse tanto. E a gente acabou chegando aqui na capital da Paraíba. Sejam bem-vindos a João Pessoa. E hoje tá chuviscando um pouco, tá meio nublado. Mas isso não tá sendo um problema, né? Não, não tá sendo um problema. Lembrando que a gente tá no inverno aqui no Nordeste. E olha que aqui faz calor no inverno. E em grande parte do Nordeste, né, essa época chove bastante. E é o que caracteriza o inverno deles, são as chuvas, né? Então por isso que a gente tá meio que fugindo dessas chuvas. E pra vocês terem uma ideia de como tá fazendo calor aqui, ó. Tá fazendo 27 graus, ó. 27 graus. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver? 27 graus. Uma coisa que é rara de vocês verem nesse canal é a gente viajando por capitais ou por cidades grandes. Porque a gente gosta mesmo das cidades pequenas. Mas disseram que João Pessoa é diferenciado, então a gente vai conferir. E olha aqui, ó. Tem Lampião e Maria Bonita. Olha só. Que legal. Fica bem aqui na frente da feira de artesanato de Tambaú. Fernanda já tirando foto, lógico, né? Garantindo foto lá pro Instagram, né? É só printar essa cena aqui, ó. Pois é. Olha só o tamanho do facão. Agressivo, né? Armado até os dentes, né? Pra quem não sabe, Lampião e Maria Bonita são os cangaceiros mais famosos da história do Brasil. Bem, é logo atrás das estátuas aqui tem a feirinha de artesanato de Tambaú. É uma feirinha super bonita. Aqui tem, inclusive, a bandeira da Paraíba. Escrito Nego. E tão vendo essa construção aqui, circular, que parece um estádio de futebol? Isso daqui, na verdade, é um hotel que durante a pandemia ficou fechado e acabou indo à falência. E aí depois ele foi leiloado e ele tá fechado hoje. Todo cercado aqui pra ninguém invadir, pra não marginalizar o lugar. Mas ele tem toda uma polêmica de que ele foi construído na faixa de areia e numa área de proteção ambiental. Então, sei lá, esse hotel aí a gente não sabe se vai abrir, se não vai. Mas, de qualquer forma, ele é um ponto de referência aqui da cidade. Não, sem contar que é meio perigoso, né? Você construir alguma coisa na faixa de areia, né? Porque a areia pode ceder, o avanço do mar, né? Sei lá, alguma ressaca. Não sei lá, meu conhecimento de engenharia é zero. Mas me parece meio óbvio isso. E é bem na faixa de areia mesmo, porque aqui tá o hotel e se a gente seguir pra lá, logo ali já é o mar, né? Esse daqui é o calçadão e o hotel fica depois da avenida. Geralmente as construções ficam todas pra cá, né? Antes da avenida. É, então, isso aqui é a orla. Aqui atrás também já dá pra ver o mar, ó. Bem aqui no meu dedo aqui, ó. É, mais ou menos aqui, ó. Aqui já é mar. Bem, vamos atravessar aqui e vamos tentar entrar na praia ali pelo lado. Porque construíram um hotel aqui na nossa frente, né? Não dá pra entrar pela praia aqui. Vamos ter que dar toda essa volta aqui. Bem, vamos ver se tem um acesso aqui. pra praia. Tem um corredorzinho aqui. Vamos ver. Ah, aqui são uns boxes de venda de peixe. É, então. Acho que aqui é tipo um mercado de peixe. Olha isso. O hotel é construído literalmente na faixa de areia. Não me parece certo isso, né? Porque, ó... Não, não. Obrigada. Muito obrigado. Valeu. Porque, ó, a maré tá baixa. Mas se a maré aumenta um pouquinho já invade aqui o hotel. É verdade. Eu acho que esse daqui... Eu já ouvi falar muito desses hotéis pé na areia, né? Mas eu acho que esse daqui é o hotel mais pé na areia que eu já vi. Pois é, ele é praticamente um hotel aquático. Uma vez eu li um negócio na internet que a moça, ela alugou uma casa que se dizia pé na areia. Mas aí ela reclamou que em determinados horários a maré baixava e aí a casa que ela tinha alugado ficava muito longe da água. Aí ela reclamou meio que da maré, entendeu? Ela deu uma avaliação ruim na casa por conta da maré. Esse aqui não tem problemas. Bem, a gente não veio pra João Pessoa pra ver as coisas feias. A gente veio pra ver as coisas bonitas. Vamos passar aqui, tá? Uma água escorrendo aqui. Não quero nem saber o que é isso. Melhor não saber. E desde quando a gente começou a fazer essa viagem pelo Nordeste, a gente entrou pela Bahia e a gente tava subindo, né? Cada estado. A intenção era essa. E a gente recebeu vários comentários de pessoas falando pra gente vir pra João Pessoa porque a cidade era linda, porque a cidade era desenvolvida. E aí a gente foi pesquisar e a gente encontrou uma matéria que falava sobre uma pesquisa onde dizia que João Pessoa era a capital mais barata do Brasil. A gente não sabe se isso é verdade. Hoje a gente vai tirar a prova, pelo menos ter uma noção. Se é barato, já é interessante. Aí o pessoal fala que é bom, aí é bom e barato fica perfeito. Sempre quando a gente fala sobre preços aqui no canal, vem alguém que é muito entendido de economia e começa a falar não, mas o PIB da cidade, não sei o que lá. Só que a gente não é analista de economia nem nada do tipo. A gente é dois viajantes, duas pessoas comuns e a gente vai dar a nossa visão aqui sobre duas pessoas que viajam, né? É, se a gente vai fazer as coisas e ver que é mais barato no mercado, se hospedar, pra gente é mais barato. Então essa é a nossa referência de barato, entendeu? Onde a gente gasta menos. É, eu acho que é a referência de barato da maioria das pessoas e não essa questão mais econômica sobre quanto que a cidade fatura e tal, porque isso na prática não se converte em benefícios para o cidadão comum. Acho que isso significa mais pra empresário, pra banqueiro, pra investidor, pra pessoa que tá viajando ou pra pessoa que quer morar no lugar. O que importa mesmo é o preço das coisas e se vai dar pra curtir, se vai ter qualidade de vida. Ou seja, se cabe no nosso bolso é barato. Bem, vamos atravessar aqui. Não sei nem se a gente tá atravessando direito na faixa aqui. Acho que é a ciclovia. Vamos passar pelo lado aqui. A gente mostrou a feirinha de artesanato ali onde tinha a estátua do Lampião e da Maria Bonita. Mas a gente não vai na feirinha agora. A feirinha acredito que funcione mais à noite ou nos fins de semana. Agora a gente vai no mercado de artesanato, não na feirinha de artesanato. E ele fica ali pra frente. O que eu tô vendo que tem bastante aqui é tapiocaria, né? Verdade. Acho que eu já vi umas três aqui. Chegamos aqui no mercado de artesanato paraibano. Vamos subir lá. Olá, bom dia. Bem-vindo, sorria e receba boas energias desse lugar. Já gostei. Já gostei também. E aqui tem um dicionário nordestino. Várias palavras aqui que é falado em nordestinês. Vamos ver se você conhece algumas. Miguel. Miguel, eu conheço. Miguel a gente usa lá em São Paulo. É, mas aqui tem o significado de à toa, relaxado, largado, lá, migué, tipo, meio que se faz de besta, sabe? Não vem dando migué, não. Esse daqui eu acho interessante. A riegua. Intervenção pode significar qualquer coisa dependendo do tom de voz e da ocasião. Eu vou falar a riegua toda hora pra você agora. É tipo o vixe, né? Em São Paulo, ali no sudeste. Vixe. Então, dependendo, é vixe, vixe. Entendeu? É, serve pra tudo, né? Serve pra tudo. É positivo, é negativo. A riegua. A riegua. Tem um aqui que chama brocoio. Pessoa boba, otária, meio assim, sem noção. E eu falo bocoio. Ah, tem um R aí. Então agora eu vou mudar, não é mais bocoio, é brocoio. E aqui tem uma placa explicando a origem da palavra nego na bandeira da Paraíba. Essa daqui é a bandeira da Paraíba e tá escrito nego do verbo negar. E aqui explica que é porque o governador negou o apoio à candidatura de Getúlio Vargas que se tornou presidente do Brasil. E aqui uma coisa que eu tenho que concordar, enquanto houver Cuscuz, haverá amor. Ainda mais se for Cuscuz Marroquino, né? Não, Cuscuz Nordestino. Ah, mas o Marroquino é tão gostoso. Não, é bom, mas o Nordestino é melhor. Também é bom, os dois são bons. O Cuscuz Paulista também é bom. O Cuscuz Paulista, não. Eu sei, vão me xingar nos comentários, né? Mas eu gosto do Cuscuz Paulista e gosto do Cuscuz Marroquino. O Nordestino eu tô conhecendo agora. Olha aqui, Fernanda. Dá pra ir lá tirar foto de Maria Bonita. Ah, legal. Pena que não dá pra tirar nós dois juntos aqui porque minha mão não chega. E aqui tem um quadro do Alto da Compadecida. Cheia de referências porque a Ariana Suassuna, Autor da obra do Alto da Compadecida era paraibano. Aqui vende vários artesanatos, bolsas, muitas coisas feitas à mão, esses chapeuzinhos aqui. de cangaceiro, né? Ai, que bonitinho esse daqui. Olá. Olá. Ai, que bonito isso, né? Tem vários zininhos de geladeira também. Muito bonitinha. Olha essa rede aqui toda bordada. Que linda, né? Olha essa daqui. É indiana? É indiana. Nossa, é muito bonita. Nossa. Fez frio, né? Por curiosidade, quanto custa? 150. 150? Tem um descontinho, cada porra é até 140. Que legal. Tem 4 metros e meio. Eu nunca vi uma rede assim, tipo... Gordada. Gordada. Aqueles tapetes indianos, já viu? É parecido. Trabalha muito. Sim. Essa verde está linda, né? Essa verde está linda, né? É a cor dela. Ela parece que é de sua base. Olha dentro, como é que ela é linda. Grandona, cabe duas pessoas aqui. 4 metros e meio. Medina de punha a punha. Olha aqui. Linda. Olha que lindo. Olha que lindo. Pena que a gente não tem uma casa, né? Porque senão a gente ia levar aquela rede, porque eu achei ela muito bonita. É, com o dia que a gente tiver uma casa, a gente vai ter que voltar aqui para comprar aquela rede. A gente vai fazer esse esforço de voltar aqui para João Pessoa. E olha só, chinelos quadrados. Outro dia, eu vi na internet esse chinelo quadrado, mas eu achei que era coisa da internet. Agora eu estou vendo pessoalmente. Quem usa um chinelo quadrado, gente? É, não, mas eu achei interessante aqui. Eu acho que a moda vai pegar, hein? E ele é de borracha mesmo. E aqui é personalizado com o Lampião e a Maria Bonita. Várias imagens aqui, referenciais, da Paraíba. Eu achei estranho esse chinelo quadrado. Parece aqueles chinelinhos de guecho, sabe? Eu acho que eu vou mudar de chapéu. Ficou bom em você? Boa nela. Como é que faz? Não sei, acho que é assim. Ó, até que ficou bom, né? Ficou bom, ficou legal, ó. O pior é que eu acho que combinou comigo mesmo. Ficou bom, então. Ó, o branco é estiloso, né? Ó. Ó, o Fernanda, ficou bom, hein? Eu acho que a gente vai ganhar mais respeito andando por aí pelas ruas da Paraíba. Ficou legal. Olha, é bonito esse, né? Trabalhadinho aqui, ó. Se aveste não. Qual que é o significado de se aveste não, Fernanda? Sei lá, tipo, não fica com vergonha aí, não. Pode vir, sei lá. Vamos lá no dicionário lá, porque a gente precisa aprender melhor. Vamos lá, Rami. Nossa, é maior do que eu pensava, ainda tem outro andar ali e é meio que uma galeria, né? Tipo, bem bonita, bem arquitetada. Bem bonita, bem arrumadinha aqui, toda organizada e tem bastante loja, porque é meio que são vários corredores no mesmo andar. E olha, que bonita essa camiseta. Eita, nordeste arretado. Ah, e é um short assim que eu tava procurando de algodão cru. É, e é 35 reais. Difícil encontrar essas coisas mais artesanais assim, barato, né? É, então, eu já tinha visto daqui tipo, mais do que o dobro do preço. E ele é de algodão cru, né? Algodão cru, né, que se chama? É. Bonitinho. Bonito, né? Depois a gente vai vir aqui com mais calma pra experimentar. Gostei dessa camiseta aqui, Velho não, semi-novo. E essa daqui é a loja que você gosta, né, Fernanda? Lojas de cachaças e doces. Olha só, quanta coisa. Bem bonita essa daqui, ó, com o cacto, né? 50 reais. Achei minimalista essa estampa, gostei. Olha isso aqui, que legal, é um jogo da velha escrito Oxi. É muito criativo, né? Adorei. Gostei daquela ali, ó. Eu amo cuscuz. Oh, eu quero uma daquela. E, ó, aqui, ó, tem bolo de rolo, genuinamente pernambucano. Todo lugar que a gente tá passando, a gente tá vendo pra vender, né? Parece tipo um rocambole. É, tipo um rocambole. Tem as suas diferenças, o bolo de rolo, ele é a massa mais fininha, né? E é originalmente de Pernambuco. O rocambole, ele é mais grosso, mais recheadão, assim. Porque também eu tô sem um pouquinho, porque também tem, tem, né, um pouquinho com uns pedacinhos assim pequenininhos. Vamos comprar um pra experimentar? Vamos. Esse daqui é um bolinho de rolo. É um bolinho de rolo. Mini. E a loja aqui tem bastante coisa, tem bastante doces, ali tem geleias. Olha que interessante. geleia de ubaiá, manga, caju, pitanga, pimenta defumada, pimenta picante. Olha que legal esse licor aqui, ó. Que cor bonita. É, ó. Ele parece cremoso, né? Ele é licor de... Acho que esse aqui é de menta, ó. Nossa, olha essa cor. Tem vários aqui, ó. também tem de maracujá com pimenta, chocolate, uva, coco, tamarindo. Essa loja aqui ela é super interessante, vende bastante coisas, bebidas, doces, e o nome da loja é Delícias do Sertão. Bom, chegou a hora, vamos experimentar o bolo de rolo. Olha, ele é desse tamanhinho aqui. A moça estava explicando que o bolo de rolo ele tem várias camadas. Então, é recheio, massa, recheio, massa, e aí ele enrola. rocambole é só uma camada de massa, de recheio, e enrola. Por isso que ele fica cheio de ondinhas aqui, ó. Interessante. Bem, vamos subir lá em cima. Cuidado com o tropicão, deixe de muganga. cada degrau aqui tem uma frase. Ande sem arregar. E aqui está escrito lá em Riba tem mais lojas. Riba é tipo lá em cima, né? Lá em cima. Ó, estou aprendendo já. Está aprendendo o vocabulário nordestinês. bem, aqui em cima tem várias outras lojas e daqui dá para a gente ver mais claramente os desenhos que tem aqui na parede. Todos desenhos bem artísticos e bem referenciais. Aqui do outro lado também tem vários desenhos aqui de São João, acredito eu. olha o tamanho dos lápis de cor. Olha que legal, gente. Parece que é num tronco de madeira. Mas é um tronco de madeira. Só que tem cada um uma cor aqui, ó. Gente, que bonito. Olha. Gente, é para você dar para o seu filho e ele não perder mesmo, né? Os lápis de cor. Para durar o ano inteiro, né? A compra do material escolar. A gente sempre fica meio receoso com essas feirinhas de artesanato porque a maioria das vezes são coisas compradas que eles revendem, né? E meio que industrializado e tal. Mas aqui não, aqui é diferente porque são produtos artesanais mesmo e com referências da história local. Então isso é o máximo. Gostei mesmo. 10 barra 10. E a gente estava saindo ali do mercado paraibano e a moça deu esse panfletinho para a gente comer à vontade por 23 reais. É, meio que você come à vontade sem balança, entendeu? Você não pesa. É um self-service livrão, você sabe que é livre. É, outra coisa, aqui eles chamam de sem balança, né? É. E lá no sudeste a gente está acostumado com o buffet à vontade e no sul a gente reparou que é buffet livre. Cada lugar chama de um jeito. Sem balança é interessante. Sem balança eu acho interessante, tipo, já sabe que não vai pesar. o buffet é farto, hein? Nossa, o buffet é bom, né? Eu achei legal. Tem um montão de opções de salada. Gostei. tchau, 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 tchau. E olha, ganhamos desconto porque a gente foi lá explicar que a gente não come carne e a moça fez por 17. Então, a gente ganhou 6 reais por prato ainda. Bom desconto, hein? Bom desconto, né? É, e o prato, ó, você pode encher uma única vez assim à vontade. Eu peguei macarrão, arroz, feijão, berinjela empanada, batata, farofa, uma saladinha e até cuscuz. Peguei cuscuz. É, então, eu peguei salada e arroz e feijão, basicamente. E agora a gente vai fazer um passeio no calçadão porque se você vier para João Pessoa e não passear no calçadão, você não veio para João Pessoa. E vamos atravessar aqui na faixa porque nesse canal a gente faz as coisas certinhas, né? É, se é para morrer atropelado, a gente tem que morrer atropelado na faixa. É, assim dá para pedir indenização, né? E pelo jeito eles levam a sério esse negócio de calçadão mesmo porque olha o tamanho dessa calçada, muito grande. Não é à toa que é um calçadão, senão seria uma calçadinha. E logo aqui eles já têm vários quiosques aqui de praia para você tomar uns drinks, comer umas porções. Estou gostando bastante. Olá, tudo bom? O coco está bem gelado? É o que eu? Está bem geladinho mesmo. Geladinho e docinho? Geladinho e docinho. Coco de qualidade. E o preço do coco aqui é R$3,00. Obrigada. Muito bom. Eu fico impressionada com o valor do coco aqui na cidade do Nordeste. R$3,00 um coco. Geladinho, gostoso. A gente está acostumado a pagar mais de R$6,00. Nossa! Às vezes até R$10,00. Às vezes até R$10,00. Nossa Senhora! É o sonho. R$3,00 num coco. E acho que aqui é uma das cidades mais baratas, né? Que a gente encontrou o coco. E além do calçadão ser bem extenso, a ciclovia também ela é bem larga. Cabe umas três bicicletas indo e umas três bicicletas voltando. Não sei se vai dar para ter noção aqui, mas passa até um carro aqui na ciclovia. E em toda a orla aqui a gente está reparando que tem bastante roupa para vender. Eles estendem assim nos comércios que estão fechados ou até mesmo aqui no banquinho para as pessoas irem comprando. E aqui tem uma academia ao ar livre para você se exercitar bem na areia mesmo. A academia fica na areia de frente para o mar. Mas a gente não vai fazer a academia aqui na praia porque a gente fechou uma academia muito boa e barata daquelas BBB boa, bonita e barata por R$69,00. E ano passado a gente fez a academia e a gente não encontrava por menos de R$120,00. Então eu achei isso daí um bom negócio. Essas semanas aqui em João Pessoa eu acredito que vai fazer muito bem para a gente e vai ser bem econômico. E olha só essa bicicletinha aqui quadrupla da família inteira. E olha que legal isso aqui é um porta sacos para lixo. A prefeitura disponibiliza um saquinho aqui para você pegar e tirar o seu lixo da praia para você não deixar lixinho ali na praia. Eu achei isso muito legal uma iniciativa muito legal aqui da prefeitura e eu ia falar exatamente isso que João Pessoa é uma das capitais acho que mais limpas que a gente já passou. Você não vê lixo na rua realmente e por ser capital geralmente tem bastante pessoas bastante lixo e aqui é muito diferente então 10 barra 10 para a prefeitura e pelo incentivo de manter a cidade limpa. Olha aqui no calçadão tudo bem limpo a cidade é impecável eles cuidam bastante da limpeza. E agora eu entendo porque o coco é barato olha lá no coqueiro carregado de coco aí o cara pega de lá vende ali no quiosque ele só faz o trabalho de gelar o coco. E de pegar, né? Eu acho que um dos motivos de João Pessoa ser bem limpo é porque aqui não tem muitos habitantes aqui na capital tem pouco mais de 800 mil habitantes e eu acho que para uma capital isso é bem pouco não chega a ter nem um milhão de habitantes, né? É, então tem cidades do interior de São Paulo que tem mais habitantes do que aqui que é capital inclusive eu estava vendo que João Pessoa é a segunda menor capital do Brasil só perde para Aracaju lá no Sergipe. E João Pessoa tem algumas peculiaridades como por exemplo você vai poder andar por todas as orlas de João Pessoa que você não vai encontrar em um prédio alto pelo que a gente está vendo o limite é três andares então você fica com esse climinha muito mais agradável de passear tem essa ambientação mais praiana eu acho muito válido não acho que deve-se construir prédios muito altos na beira do mar eu acho que nem construções deveriam ter mas já que tem pelo menos tem essa limitação e isso diferencia da maioria das capitais porque todas as capitais que tem praia todas as capitais do litoral geralmente tem prédios enormes na beirada aqui em João Pessoa não é diferenciado outra coisa que a gente vê bastante aqui na orla são coqueiros em toda a orla você vê uma extensão de coqueiros e na cidade inteira você percebe que ela é bem arborizada inclusive eu estava lendo que João Pessoa já foi considerada a segunda capital mais arborizada do mundo só perdendo pra Paris eu não sei se é verdade mas que ela é bastante arborizada ela é a gente tem uma missão a gente vai contar todas as arvorezinhas daqui quando a gente for pra Paris a gente conta e vê quem tem mais árvores na cidade e chegamos aqui no ponto mais central da cidade onde tem o letreiro que a galera vem pra tirar foto é, aqui é o ponto de encontro pra você tirar foto pra você marcar encontro com o crush do Tinder pra você vir aqui caçar pokémon trocar figurinha e aqui é organizado tem essa fila aqui que o pessoal fica esperando pra tirar foto aí o pessoal vai ali no meio tira foto tem até um Sansão tomando água de coco ali bem, o letreiro ele fica bem aqui na frente da praia e a areia da praia ela é toda amarelinha por que será, né? olha, eu não sei mas ela tem cara de ser daquelas areias que quando você se molha ela gruda, sabe? que na hora do banho você tem que se esfregar muito pra sair e uma coisa boa que vale a pena destacar aqui em João Pessoa é que vaga de carro é muito fácil de conseguir e você não precisa pagar por ela porque em nenhum lugar tem aquela zona azul zona verde que você tem que pagar o bilhetinho aqui é liberado você pode estacionar na rua sem preocupações que você tem que pagar Tempo bom, pelo jeito foi uma boa escolha vir para João Pessoa E hoje a gente vai mostrar o lugar que a gente está hospedado Que é esse apartamento aqui Geralmente a gente mostra só as hospedagens que são diferenciadas Que tem alguma coisa especial Mas esse daqui apesar de ser bem comum Tem algumas considerações a ser feitas Então a gente vai mostrar Para começar tem vaga de garagem O pé de pano está estacionado ali Da vista da nossa sacada Para quem viu o último vídeo sabe que ele estava doente Ele foi parar na oficina Mas ele já está curadinho Bem, vamos entrar aqui no apartamento E antes de mais nada Eu sei que todo mundo está curioso para saber Quanto que a gente está gastando para ficar aqui nesse apartamento em João Pessoa A gente está gastando 102 reais por dia Eu acho que essa é uma informação muito importante Porque muitas pessoas podem vir querer passar uns dias Em João Pessoa E não tem muita noção de quanto que custa A gente está gastando nesse apartamento Que é completinho 102 reais por dia Com vaga de garagem Quando a gente decidiu vir para cá A gente fez uma ampla pesquisa Para tentar encontrar os melhores preços A gente chegou a encontrar apartamentos Bem parecidos com esse Na faixa de 60, 65 reais Só que não tinha vaga de garagem Aí a gente estava pensando Poxa, a gente está numa cidade grande A gente está na capital do estado Por mais que dizem que aqui é seguro A gente não se sente muito seguro de deixar o carro na rua A gente foi ver preço de estacionamento Para pagar por diária A gente ia gastar mais ou menos 25 reais por dia Aí somando 65 com mais 25 já dava 70... 90 reais Então 102 reais me pareceu um ótimo negócio E olha só O que a gente comprou? Óculos de natação Aqui no prédio tem piscina E a gente vai praticar natação Outra vantagem desse apartamento É que a gente está próximo da praia A gente está a algumas quadras da praia Então dá para ir a pé Dá para poder curtir Fazer uma caminhada Sem precisar pegar o carro para se deslocar Isso também é bastante vantajoso Mas vamos se lembrar de uma coisa A gente está na baixa temporada Então se você vier passar o ano novo Aqui em João Pessoa Provavelmente você vai pagar Bem mais caro do que isso E aí não vem me dizer que Ah, mas o Edward falou que era 100 reais a diária Porque sazonalidade, né? Cidade turística, cidade de praia E outra coisa que vale a pena falar É que esses preços que a gente fala aqui no canal São preços para turistas Para quem quer um apartamento imobiliado Para quem quer passar pequenas temporadas aqui Conhecer o lugar e fazer turismo Se você quiser morar aqui Já são outros preços Você vai provavelmente ter que fazer um contrato anual E não vai conseguir um apartamento que seja imobiliado Bem, vamos parar de falatório E vamos fazer turzinho da casa Fernanda, vem fazer turzinho da casa O pessoal está querendo turzinho aqui Você que é a mina dos turzinha Dá licença que hoje eu sou jurada do The Voice Então vamos para o quadro mais esperado desse canal Que é o tour da casinha Do apartamento hoje Verdade, hoje é do apartamento Aqui tem uma varandinha super gostosa Com uma rede de frente para esse matinho Ah, e é bom que tem esse matinho Porque a gente não fica com um apartamento aqui na nossa frente Invadindo nossa privacidade É, então a gente não se sente naquela caixinha de fósforo E tem também aqui um varal para a gente secar nossa roupa É, aqui no apartamento eles não tem lavanderia Mas eles deixaram ali um varalzinho Para a gente poder secar alguma roupa, alguma toalha Aqui é a nossa sala Tem um sofá, que eu acho que é um sofá cama Eu ainda não descobri como isso funciona Aqui tem uma televisão zona E o cantinho da nossa bagunça Não reparem, porque a gente é bagunceiro Sempre vai ter um cantinho da bagunça Mas não tem problema não Porque eu resolvo isso daqui com a magia do TikTok Acho que no YouTube não funciona Aqui tem uma mesa para a gente comer A nossa cozinha é pequenininha, mas ela é super bem equipada Tem uma geladeirona, tem um fogãozão aqui Um micro-ondas que a gente quase não usa Acho que deu para perceber aqui Mas ela é toda equipadinha Tem liquidificador, tem panelas aqui Então a gente está conseguindo fazer todas as nossas refeições aqui em casa E para cá tem o nosso banheiro Que é um banheiro comum, igual todos os banheiros Mas tem um chuveiro bonzão, né? Tem um chuveiro bonzão e aqui estão as nossas bagunças de banheiro Para cá é o quarto Para cá é o nosso quarto O quarto também é bem confortável Tem uma cama super confortável Tem ar-condicionado, tem televisão Essa televisão a gente está usando, né? Para assistir Netflix, né? É, então a noite a gente está assistindo bastante Netflix aqui E tem uma coisa que eu gostei muito nesse quarto Que é essa cabeceira aqui, ó Ela tem um espaço aqui para você colocar as suas tranqueiras Então a gente coloca controle, celular carregando Controle do ar-condicionado e fica tudo aqui Aí de noite é só a gente ficar assim, ó Cadê? Cadê tudo? Cadê? Muito útil E também tem um quadrão aqui de arte abstrata para dar uma decorada Gostei É, gostei Achei bem confortável o apartamento inteiro Bem, esse daqui é um aluguel para temporada, para turista Mas como eu sei que todo mundo sempre pergunta para a gente Quanto que custa para morar aqui, blá 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 A gente não mora aqui A gente não tem essa vivência na prática Mas eu fiz minha pesquisa E eu trouxe essa informação aqui no canal Para vocês terem uma noção, um apartamento pequeno, não mobiliado Com quarto, sala, cozinha e banheiro Perto da praia está custando entre R$2.500 e R$3.000 por mês Agora, se você estiver disposto a morar alguns quilômetros da orla do mar Esse preço já cai bastante Ele já vai para uns R$1.000, R$800, R$900 em alguns casos Aí depende muito da qualidade do bairro que você escolher Mas, perto da praia, uns R$3.000 Longe da praia, uns R$1.000 Acho um preço bem ok Eu acho que morar perto da praia traz muitas vantagens Principalmente por você estar em uma região central Que você pode se deslocar a pé Fazer tudo o que você precisa a pé Tudo vai estar bem perto de você Mas se você tiver um carro e tiver que morar alguns quilômetros da orla da praia Eu não vejo isso também como um problema Aqui tem ótimas ciclovias Com uma bicicleta eu acho que você vai para qualquer lugar Outra coisa que eu encontrei pesquisando sobre João Pessoa É um estudo comparativo entre as capitais de São Paulo e a capital da Paraíba E esse estudo diz que aqui em João Pessoa o custo de vida para você viver, para você morar com as coisas básicas Ele é 45% menor do que em São Paulo Isso numa conta bem básica é mais ou menos assim Se você tem um custo de vida em São Paulo de R$3.000 Se você morasse em João Pessoa para você viver mais ou menos no mesmo padrão Você teria um custo de vida de R$2.000 É considerável E ainda aqui tem a vantagem de ter uma praia para você poder curtir É lógico que isso vai de pessoa para pessoa, de gosto para gosto Tem gente que gosta de morar numa cidade menor Tem gente que gosta de morar numa cidade enorme com bastante coisas para fazer João Pessoa tem muita coisa para fazer Aqui tem bastante oportunidades também Eu sinto que é uma cidade que está bastante em ascensão Então aqui também não só oportunidades para você poder curtir Mas também acredito que tenha bastante oportunidades para você se desenvolver profissionalmente Lógico que São Paulo é a maior cidade da América E lá vai ter muitas mais opções Mas a gente faz muito esse comparativo com São Paulo Porque a gente era de São Paulo E a gente viveu ativamente como que é a vida em São Paulo Tanto no interior quanto na capital Então eu acho que esse comparativo é bem válido Uma vez que aqui você desfruta de algumas vantagens Como a natureza, como a praia Como segurança, como qualidade de vida Em São Paulo você desfruta de outras coisas Que quando a gente fizer o vídeo de São Paulo a gente vai falar Mas o que eu percebo é que antigamente as pessoas faziam o movimento De ir para São Paulo em busca de oportunidades E hoje a gente vê muitas pessoas fazendo o movimento inverso De ir para lugares menores em busca de qualidade de vida Em busca de paz, de segurança, de tranquilidade Então acho que vai do momento da vida de cada um E do que cada um quer para si De qualquer forma, seja para turismo ou para morar João Pessoa é uma cidade que vale muito a pena conhecer Então fica essa dica aqui Venham conhecer João Pessoa Porque essa cidade aqui é muito boa Bem, o tempo deu uma fechada Começou a chuviscar Então a gente decidiu vir comprar algumas coisas Para poder comer A gente está nessa onda de ser saudável Então a gente quer comprar umas verduras, uns legumes A gente já fez uma compra no supermercado A gente foi no atacado Aqui tem aqueles atacados da marca Açaí, Atacadão Mas a gente quer comprar coisas de hortifrute E aí é melhor comprar aqui Porque eu acho que é mais barato E também deve ser de melhor qualidade É, e aqui parece ser uma feira, né? É o mercado público de Tambaú Mas parece ser aquelas feiras fixas Tem uma orelhão aqui ainda Tainha de caju, gosto, hein? Qual que é o preço? Qual que é o preço? Tudo bom? Tudo bem, amante Qual que é o preço? Caramelada com coco, pimenta, ninho, serba doce Mas é essa castanha aqui Sendo, faz o caramelo Acrescenta ou não a polpa Ou não, dependendo do que for Essa é café Maracujá Tem essa aqui o menor também Essa é a inteira aqui com sal E essa daqui é a inteira Tá Porque quando faz a seleção, né? A separa e fica a inteira Pode ser a quebradinha, né? Ele vai dar doce também Qual que é o valor do pacotinho pequeno? R$100,00 R$6,00? É Eu acho que eu vou querer... Porque ela é de 60 o quinto Aí tem todos os sabores que tem aí Leite condensado, ninho, maracujá Açaí, eva doce, café, coco e pimenta Leva um pequenininho de 100 gramas para a gente experimentar Qual que você quer experimentar? Ah, o que você quiser Essa pimenta aqui é qual? Essa é de cheiro Ela dá só sabor Mas outras É tudo picante Essa é comari Baladeira e dedo de moça E esse molho É a mistura delas Passada no liquidificador Gostoso? Aí é É o molho Ele é gostoso E picante Porque de cheiro Só tem essa verde Aí ela dá só o sabor Sem picância alguma Aqui tem bastante temperos Para vender Tem açafrão Páprica Chimichurri Páprica defumada Alho Eu vi que tem lemon pepper aqui Mas a gente está bem abastecido de tempero, né? Melhor esperar Porque aqui é calor Então pode ser que acabe estragando É, então fica com umidade, né? A gente está bem abastecido Mas é bom saber onde já tem Que quando acabar A gente já sabe onde vir comprar Bom, vamos experimentar Essa castanha caramelizada aqui Olha, ela é toda Caramelizada Nossa Ela é bem gostosa A gente nunca viu Castanha caramelizada, né? Tipo Lá em São Paulo Não, a gente vê mais Amendoim caramelizado lá Aqueles Roxinhos, sabe? Ai, adorei E a gente comprou Meio quilo de castanha Castanha por 25 reais A gente está acostumado A pagar 21, 22 Em 100 gramas de castanha Meio quilo Eu achei muito barato É, então A gente já vem salgada Já vem torradinha É só abrir o pacote e comer E aqui tem caju 10 cajus por 10 reais Eu achei muito barato Pois é, né? Na verdade É difícil da gente ver Caju assim Pra vender lá No sudeste É, a gente geralmente Acha assim 3 cajus por 10 reais Tipo Aqui é muito barato Ele é mó bonitinho Olha esse cheiro Nossa Que delícia Ó, cheirinho de caju mesmo Eu estou acostumado Caju é uma coisa Que a gente não tem Muito costume, né? A gente geralmente Compra aqueles sucos De... Pronto já É, não é a mesma coisa Não Frutinha de caju Esse mercado Ele é pequeno Mas ele é completo, né? Tem de tudo aqui Tem de tudo, né? Dá pra você vir aqui Se abastecer E sair cheio de sacola aqui Olha aqui, ó Fruta do Conde, né? Todo lugar tem fruta do Conde Tem lugar que chama pinha Fruta do Conde Eu gosto Eu acho mó gostosa Essa fruta Pitomba Pra mim é novo isso Pitomba Eu nunca tinha visto Nunca comi Eu já comi pitanga Essa aqui tá... É gêmeo Ó Dois carocinhos Aí come esse daqui Só essa popinha Feito uma balinha Olha aqui E esse aqui come tudo Não, só a popinha dela Você vai fazer aqui Uma balinha Olha o outro carocinho dela Experimenta aí Hum, curioso O sabor Eu morri tudo É diferente Lembra... Acabou a coisa Lembra alguma coisa Que eu não tô lembrando Desfia Lembra a lixia Lembra a lixia É verdade É verdade É verdade É verdade Não é todo dia não É todo dia não É todo dia É todo dia Tem que ver quatro folhinhas Cinco folhinhas É, então E tá meio um churro Cada vez menor A alface, né? Mas é assim Às vezes ele tá pequeno agora Vem pequeno e cabe A gente vê em cada pedão Rulinho barato Tudo tem que comprar É cansado Agora aí O pessoal parece Tem mais vontade De se levantar Tá feita aqui? Tá feita aqui Ah, beleza E aqui tem mais caju Caju tem em todo lugar Aqui é preço de banana É preço de banana Aqui é preço de caju Bom pessoal Esse daqui foi o nosso Primeiro vídeo aqui em João Pessoa Ainda vão ter mais vídeos aqui E a gente ainda tem Muita coisa pra mostrar aqui Porque é uma cidade Bem plural Tem muita coisa que acontece aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Pra acompanhar os próximos E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Hoje eu sou jurado do The Voice Tchau